A Justiça de Pernambuco mandou tirar do ar perfis e páginas de assessores de Marília Raiz que espalhavam mentiras e fake news extremamente graves sobre Raquel Lira. A verdade é uma só. Raquel é a mudança. Não segui a eleição espalhando mentira, nem muito menos atingindo a honra das pessoas. Pernambuco mostrou isso nas urnas. Quando me colocou no segundo turno com uma campanha limpa e propositiva. Vamos juntos e juntas vencer com a verdade e transformar Pernambuco. Simbora! Começa agora o programa da mulher que vai mudar Pernambuco. Agora é Raquel! Pernambuco tem a maior taxa de homicídios do Brasil. Nossas cidades estão dominadas pela criminalidade. E os pernambucanos sofrem com a violência, a impunidade e o abandono. Há cinco anos, esse mesmo sentimento tomava conta de Caruaru. A cidade era uma das mais violentas do mundo. Eu mesmo presenciei diversos assaltos, né? A gente tinha medo de estupro. A gente tinha medo até mesmo de sair de manhã cedo para pegar um transporte. Antes de já que ser prefeito aqui era uma situação muito complicada, sabe? Teve muito assalto, né? Aqui até já teve morte. Aqui era esquisito, principalmente à noite. O pessoal aqui passava muito rápido, não ficava por aqui, por conta mais da segurança mesmo, sabe? Era muito triste aqui, né? Porque só tinha mato e pedra e violência. Aqui as pessoas não subiam, né? Muita gente tinha medo. Ah, essa área era muito esquisita. Tinha muito lixo, ela era escura. Com Raquel na prefeitura, a mudança chegou. Raquel criou o programa Juntos pela Segurança, que reduziu os homicídios pela metade e os crimes de roubo em 70%. Nem parece, mas eu tô no Monte Bom Jesus. E antes não era possível a gente estar aqui por ser um lugar totalmente esquecido. E hoje não, o monte é totalmente diferente, seguro. Quando eu era criança, eu treinava aqui na escadaria do Monte Bom Jesus. Por muito tempo a gente fez esse treinamento, mas teve que parar por conta da violência que tinha aqui. Raquel veio, reduziu a violência. Hoje qualquer um sobe aqui sem problema nenhum. E esse lugar, que era um ponto de violência, se tornou um ponto turístico. Era horrível essa área aqui. A Via Parque mudou a cara de Caruaru e a nossa. Hoje é bem iluminado, né? Valorizou muito tanto as casas que tinha por lá, né? E quanto a iluminação. Hoje você vai mais policiamento nas ruas, nos bairros. Há cinco anos atrás a violência era bastante. Agora deu uma diminuída boa. Pernambuco quer Raquel! Raquel fez muito pela segurança de Caruaru e vai fazer mais em Pernambuco. Propostas de Raquel para a segurança. Juntos pela segurança para reduzir homicídios e roubos. Prevenção social e repressão qualificada. Delegacias da mulher funcionando 24 horas. Valorizar os profissionais da segurança. Modernizar e reequipar as forças de segurança. Criar unidades de polícia comunitária. Fala minha gente, hoje eu estou aqui no mercado de São José para conversar sobre os problemas da região metropolitana do Recife. A região mais populosa do nosso estado. A violência aqui tem sido constante. Roubo muito. Tem muito dado aqui. Uma das grandes preocupações aqui, todo mundo que tem comércio, é justamente a segurança pública. Não tem mudança sobre segurança pública se o governador ou governadora não assumir o comando dessa história. A gente sabe que tem que ter inteligência policial, tem que ter mais gente na rua, câmara de monitoramento, ação integrada com as prefeituras. E a gente conseguiu lá em Caruaru, em cinco anos, reduzir o homicídio pela metade. E o crime de roubo, de assalto e tal, reduzir em 70%. Não tem solução ao fato, é um problema difícil. Mas eu sei fazer. Eu quero fazer o Junto pela Segurança em Pernambuco. Tá sabendo que Raquel é pré-parada, né? Raquel é advogada. Foi delegada da Polícia Federal e procuradora do estado. A sem currículo é calma que tem mais. Foi deputada duas vezes e secretária da Criança e Juventude de Eduardo Campos. Caruaru era a cidade mais violenta de Pernambuco. Com Raquel na prefeitura, virou referência nacional na segurança. Delegada. É a fraca? Meu gente, a hora de mudar Pernambuco chegou. A gente vai ter uma governadora. E você vai escolher entre duas candidatas. Pra mim, Pernambuco tem que mudar muita coisa. Por isso que não dá pra se juntar com o grupo de Paulo Câmara, como fez minha adversária. A gente tem que tratar as pessoas com respeito. Não dá pra fugir do debate sobre Pernambuco, nem ficar espalhando mentiras e fake news. Compare, veja quem é a mudança de verdade e quem tá com os mesmos de sempre. Eu sou Raquel Lira. Eu tô pronta pra governar Pernambuco. R de Raquel, roxeda. Sabe trabalhar. Sou Raquel, minha velha. Quem é, quem é, quem é ela? Raquel 45 pra governadura. Quem é, quem é, quem é ela? Minha governadura é Raquel Põe. Raquel Põe. Tchau.